Oi gente, hoje é dia de receitinha e hoje eu estou mais com a minha mãe Oi gente, hoje a gente vai fazer uma receitinha para vocês do pimentão com carne moída Aquela receitinha lá que a Júlia prometeu no outro vídeo, né Júlia? Aí a gente vai acender o fogo aqui e depois a gente vai colhendo lá nossos pimentões E olha só, nosso fogo já pegou aqui, agora a gente vai fazer a colheita dos pimentões, né Júlia? É gente, muitas pessoas estavam perguntando, Júlia que dia vai chegar o dia das receitinhas E eu também estou muito animada Bora lá, né mãe? Aqui deu bastante pimentão, olha só como é que está nossos pés aqui Os pés são pequenos, mas deu bastante pimentão E gente, ali tem uma fileirinha Né Júlia? Bastante pimentão E agora nós vamos colher Olha lá, né Júlia? Aham Olha só para vocês verem, gente O tamanho desses pimentões plantados aqui nesse vaso Já colhemos um, mamãe? Agora vamos colher outro Fazer um pimentão com carne moída Bem gostoso, né Júlia? Olha o tamanho desse Olha só, gente, o tamanho desses pimentões A colheita aqui está ficando boa Olha aí Demorou, mas eu consegui Né Júlia? Olha só Temos mais pimentão para a gente estar colhendo Bora lá colher mais E olha, gente E olha, gente, eu falei da fileirinha Escrevei dois Olha a quantidade Então vamos estar colhendo Deu bastante pimentão aqui E gente, minha mãe ama pimentão Eu amo pimentão E olha só Esse daqui, ó Está plantado em um vaso Esse vaso aqui é pequeno Dá para vocês plantarem aí Na casa de vocês Talvez as pessoas não tenham muito espaço em casa E aí fica querendo plantar Mas fala que Ah, não dá para plantar no chão Mas dá para plantar em vaso, gente Em vaso Qualquer vaso Em sacola, né Júlia? Dá para plantar Olha só nossos pimentos aí no vaso E gente, nesse baldão aqui Já deu para colocar quatro Né Júlia? Aham Já colhemos bastante Olha só A gente vai colher aqui um chamaduro A gente está fazendo a experiência lá Para ver como é que vai ficar No verde a gente sabe que é gostoso, né Júlia? Aham Agora vamos fazer do vermelho Para ver como é que vai ficar E a gente está fazendo O que já está bom E o de vezes Olha que leite, gente Eba, mais Eba, mais Tem outro aqui Gente, eu vou aproveitar que minha mãe está aqui perto dos milhos E vou pedir ela para colher um milho bem grande para me assar Mamãe Adora milho assado Vamos aproveitar o fogão, né Preta? Aham E aí nós vamos assar o milho para você Você corte milho para mim, mamãe? Eba Manu adora milho assado Mas Manu está dormindo Eba, milho Eba, milho Olha só os pés de milho aqui Está plantado nesses vasos aqui Olha só Plantado aqui Tivemos uma colheita bem produtiva o ano passado E agora resolvemos plantar de novo Porque a Ana Júlia adora milho assado Não é, Preta? Aham Bora lá Agora vamos colher Olha, gente, os meus milhos Daqui a pouco vamos assar isso, né Júlia? E olha só, gente Vamos colher um alface aqui, né? Aproveitar e fazer a salada para comer junto com o nosso pimentão Olha só Esse aqui é um pouquinho diferente, ó Mas ele é bem gostoso Uma flor de pitaya Gente, olha só Já colocamos nossa carne aqui, ó Para preparar Aí, enquanto isso, a gente vai lá dentro para estar higienizando os pimentões Aqui Nós colocamos meio quilo de carne moída Que é ao torno de 500 gramas Colocamos uma cebola picada Dois dentes de alho E sal a gosto Colocamos aqui o nosso alçafrão para dar uma corzinha Aí, enquanto isso, a gente vai lá dentro para preparar os nossos pimentões, né Júlia? Vamos higienizar, higienizar os nossos alfaces Depois a Júlia vai assar o milho dela, né, preta? Aham Gente, eu peguei uma bananinha Pessoal, nós já higienizamos lá o nosso pimentão Agora a gente vai tirar isso aqui, ó Essa parte aqui, ó A gente está colocando a nossa carne lá dentro A semente, gente Tirar a semente aqui, né, Júlia? Vamos alcar ele aqui Tirar toda a semente Olha só, ele vai ficando assim, ó Aí a gente tira toda essa semente que está lá dentro Olha, gente, o tanto Bastante sementinha aí, né, Júlia? Uhum Olha só, pessoal Já tiramos toda a semente aqui, ó Do nosso pimentão Agora a nossa carne já está pronta Nós vamos colocar a nossa carne aqui dentro Prontinha Agora a gente vai lá colocar dentro do pimentão Olha só, gente A gente vai colocar a nossa carne Com esse caldinho aqui Que depois nós vamos usar esse caldo para estar cozinhando o pimentão, viu? Lembrando que essa carne aqui, gente Eu fiz ela bem fritadinha Depois que ela estava bem fritadinha Eu fui lá E coloquei A água para estar fazendo o caldo Eu amo Senão a carne fica com aquele gostinho de carne crua, né, Júlia? Aham Eu amo carne Vocês vão ver como que vai ficar Bem gostoso E eu amo carne ruída Júlia Júlia adora Com água na boca Tá, né, Júlia? Terminamos de encher nosso pimentão Olha como é que ficou Aí agora a gente vai colocar dentro desse caldo aqui da carne Que sobrou E aí a gente vai levar lá no fogo Vamos ver quantos que vai caber aqui, né, Jú? Uhum Olha lá Prontinho Agora a gente vai levar lá para o nosso fogão A lenha Para dar aquela fervida Uhum Estou sentindo o cheiro do pimentão A gente tampa aqui, né Para poder abafar E cozinhar o pimentão Olha só Enquanto vai cozinhando aí A gente vai descascar o milho de Ana Júlia aqui Para poder dar ação para ela Eba 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 Ele adora o milho em assar Vamos assar a comida da Júlia Eba Vamos colocar aqui Agora eu vou tirar Olha a gente está bem assadinho Agora só saborear, né, mãe É A Júlia fica toda feliz Quando a gente assa o milho para ela Agora eu vou assar o da Manu Agora a gente vai ver aqui Olha só Como é que está ficando Já ficou aí 15 minutinhos Já está bom O pimentão aqui, ó Já cozinhou Agora a gente vai levar para a Muta Para provar, né, Júlia? Vamos ver como é que ficou Olha lá E olha só, pessoal Ficou pronto aqui Agora a gente vai provar, né, Júlia? Uhum Gente, que chique, olha Ficou bem legal, né, Brita? Uhum Você vai querer qual? O vermelho ou o verde? Vermelho Bora lá Olha só como é que ficou Bem recheadinho Fizemos esse arroz ali Para poder Incrementar aqui junto, né, Júlia? Hum Já está uma delícia Vamos embora provar E gente Vamos ver com o nosso alface Eu achei bem chique os talheres aqui Vai provar Bora lá, mãe Vamos provar aí para ver como é que ficou Colocar o meu aqui também Eu vou colocar o verde Porque eu amo pimentão verde Adoro o pimentão Adoro o pimentão Nossa, gente Por dentro está bem bonito Um saladinho aqui Da hora Acho que eu vou provar o tiquinho dessa alface aqui Nossa, gente O alface é muito bom Bem saudável, né, Júlia? Agora eu vou provar aqui Agora eu vou provar aqui Vamos provar aqui para ver como é que ficou Vou pegar um pedacinho do pimentão Um pedacinho do pimentão Muito bom Gente, é muito, 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 muito bom o pimentão vermelho Olha só, gente Ficou uma maravilha o nosso pimentão, ó Com carne moída Se vocês quiserem estar fazendo ali nas suas casas Pode fazer que vocês vão adorar Tá uma maravilha Muito bom Um beijo para todos Até o próximo vídeo Tchau Tchau